Série Técnica Bem-vindo ao Paracatu Rural. O preço do leite captado em janeiro e pago em fevereiro deste ano foi divulgado pelo CPEA Exalc USP. O valor ficou em R$ 2,13,97 por litro na média Brasil líquida frente a janeiro, uma alta de R$ 0,03 por litro, cerca de 1,4% a mais. A produção ainda sofre os efeitos do fenômeno laninha, com fortes chuvas no sudeste e estiagem no sul, impactando a qualidade de pastagens e a produção de silagem. Conforme analisado na prévia do IBGE, para a captação do quarto trimestre de 2021, as intempéries climáticas somadas aos custos elevados trouxeram uma queda na produção, limitaram a oferta, levando a uma disputa mais acirrada por leite por parte dos laticínios, cenário que impulsionou as altas nos preços. Além das dificuldades com as pastagens e silagem, os grãos também são afetados pelos problemas climáticos, levando a alta nos preços dos mesmos, o que afeta o poder de compra do produto rural. Em dezembro de 2021, eram necessários 41,5 litros de leite para comprar uma saca de 60 quilos de milho, valores esses que foram reajustados para 45,5 litros de leite logo no mês de janeiro de 2022. Assim mesmo com a pequena alta no valor do litro pago ao produtor, os custos seguem estreitando as margens, o que não permite que essa alta reflita em aumento de rentabilidade. E por falar em pecuária leiteira, vamos continuar a nossa série sobre a sustentabilidade de se produzir leite a pasto. Hoje é o quinto episódio. As vantagens e as limitações do sistema. É um podcast da Milk Point. Durante a conversa, o especialista Daniel Barreta, zootecnista e mestre em zootecnia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, respondeu um questionamento dos entrevistadores, Maísa Serpa e Stephanie Gonçalves, se existe um capim melhor que o outro. Já Roger Douglas, sócio-diretor da Agropecuária Sete Copas, em Jaborandina, Bahia, falou sobre suplementação do pasto. Na minha opinião, não. Stephanie tem aquele que mais se adequa para a condição e dentro de um sistema. Às vezes ele pode não ser tão bom, mas pode cobrir uma janela de uma determinada época do ano onde há falta de pasto. Então, eu posso perder um pouco em qualidade, mas eu ter longevidade de pastagem. Então, a resposta é não. Ela é limitada pelo ambiente. Legal. Tinha que perguntar, né, Esther? Não podia deixar passar. Mas, então, pessoal, acho que aqui também, né, uma coisa que a gente repete em todos os podcasts é que a gente não consegue passar todo o conhecimento técnico, não tem nem como, né? Assim, detalhes, como você vai fazer as coisas e tal. Isso a gente tem aí uma série de cursos, de artigos que podem ler para se aprofundar no assunto, mas a ideia aqui é trazer esses pontos importantes que o produtor precisa ter atenção quando ele vai decidir produzir a pasta. A gente já falou da questão da amostragem do solo, da adubação, da questão da irrigação, da escolha do capim que mais se adequa, de todos esses pontos aí que ele tem que observar para quando vai produzir a pasta. E aí agora a gente falou da questão de maximizar o pasto, até para trabalhar com essa margem menor, mas e aí o além do pasto, né? Quando a gente precisa suplementar, assim, como que é, como é que vocês fazem, como, o que que, às vezes, o pasto não consegue ofertar tanto e é preciso suplementar? Tem épocas do ano que é mais necessário fazer isso? Como que funciona? E aí? Muito obrigado, Paulo, tá? Então, é, como eu falei, varia ao longo do ano, mas vá em latante mesmo, você tem pouco jogo, né? Se eu tiver somente a Ziven anual, consigo com o MS16, 17, 18 quilos que o Daniel citou, só que vai tocar um 4, vai cortar, e quando está tudo, não é beleza. Então, aqui, eu trabalho no meu médium animal, de modo, e vaca de leite, né? Você falou de controlar a flotação, mas, na realidade, você não pode controlar a flotação, você não pode entrar vendo, você controla a coxa. Então, a flotação é o mesmo. O que que eu faço? Eu não vou fechar uma parte do meu gado e deixo um confinamento precário. Eu vou oferecer mais coxo, né? Porque que está faltando, para limitar o apetite desses animais quando chegam no pasto. Então, no meio do ano, eu acho que estou mais crítico de pasto. Talvez eu chegue a oferecer de 11 a 12 quilos de matéria seca por animal no coxo, porque, em três meses, eu preciso botar uma forragem, concentrada, e vaca lactante, né? Entre a menor posição, etc. Eu vou chegar de 7 a 8 quilos de matéria seca. É um super-fé de pasto e maior seletividade. Mas, no nível do jogo, é ali. Então, eu vou colocar o Luiz e a gente faz o balanceamento de dieta. Fazemos mudanças pequenas. Não tendemos a mudar mais de 1.000 quilos de matéria seca por vez dentro da composição, né? Então, a gente, se achamos que temos uma mudança de 200 gramas de um ingrediente total, e espera dois, três disso. Espera mais feedback e mudança de um ingrediente, Você tem que antecipar o problema. Começou a esquentar, mas ainda não tem pasto. Eu posso começar a devagarinho e tirar curto e aumentar a rotação, e ir mais rápido e tal, ficar mais fácil um pouco. e faz desse jeito. A gente usa um planilho para o dia a dia e checa de vez em quando no NIC. Mas o planilho aqui, do Excel, sai no trato, que é o liste de ingrediente por agão. A gente balanceia a dieta com qualquer outro fazendo o vídeo. E só em relação a também isso que o Tafatir comentou, é interessante como nem só um sistema se adequa ou um sistema de pastilho se adequa. Esse ano a gente até teve meses aqui no Sul, meses de maio, junho, de muito pouca chuva. Então, eu tinha, manejava um sistema aqui com tifton no verão, consorciado com amendoim forrageira, e aí rebaixamos isso na saída do verão para plantar azevem anual, e aí em função da falta de chuva demorou 70 dias para dar o primeiro passeio no azevem. Então, você pensar em um sistema de produção de leite, onde como o Roger comentou, a minha demanda de forragem é praticamente constante porque eu não posso vender animais toda hora e nem comprar, você precisa lançar a mão de outras estratégias. Então, eu considero para aquelas propriedades que têm aptidão para produzir, por exemplo, oscilagem, talvez ela precisa entrar em alguma parte do sistema produtivo, em uma área, ou aqui como são propriedades pequenas, às vezes um outro produtor pode acabar produzindo milho, e aí eu terceirizo, eu vendo a lavoura para alguém que produz leite, mas eu fazendo uma analogia também, então, para construir uma casa, o alicerce, no sistema de produção à base de pasto, tem que ser o pasto, mas acho que a gente pode considerar um volumoso, um feno, até a silagem também, como o seguro dessa casa, que sendo necessária, ela esteja disponível para nos ajudar justamente nessas épocas do ano, em que mesmo com o planejamento forrageiro, você pode ter déficit de produção de pasto e precisa lançar a mão dessas outras estratégias em maior ou em menor grau. Entendi, e pensando assim, no pasto, na dieta, no confinamento, a gente faz o balanceamento e tal, tem alguma coisa no pasto, por exemplo, que é preciso suplementar mais do que uma dieta no confinamento, pensando em mineral, alguma coisa do tipo, isso muda alguma coisa, como que é? aqui a gente coloca para o lado de menos, como que é a produtividade dos lágrimas e os níveis de micro dentro do núcleo de pixels por dia. A gente está para o lado de menos em relação e os vitaminas também que dozam muito rápido, mas parte do café fresco e os lágrimas que não são expostos, etc. Entende-se para o lado de menos investimento nesse parte. Aqui estamos trabalhando com forragens frescos. Entendi. menos e o pasto intensivo tem alto pior de proteína do que uma boa parte dele, uma parte indicativa dele em proteína. Então, a gente está efetivamente dando uréia para os lágrimas pastagem. É muito mais balanceamento energético tende a baratear. Esse ano que o energético fica caro carão. Usando pouco proteína verdadeiro comprado de pólen e só energético tende a ser mais barato. Entendi. não dá para se pensar no inverno com produção às vezes uma aveia ou às vezes vem batendo na casa dos 22, 23% de proteína e a complementação com concentrados secos mesmo 20% de proteína. É preciso ajustar, senão às vezes pode até entrar num cenário reverso do animal acabar escritando muito nitrogênio que às vezes tem até um apelo ambiental, um apelo sustentável de menor descrição de nitrogênio que talvez hoje ainda não tem tanto apelo mas que é uma coisa crescente, cada vez mais questões de sustentabilidade vão vir à tona para nós que permeamos nesse meio acrílico ou de produção de leite. E ainda voltaremos nesse assunto aqui no seu Paracatu Rural. Isso mesmo, essa série tem continuação, portanto fique sempre atento ao seu Jornal do Agronegócio. Muito além do ensino, o segredo do Colégio Atenas está no amor dedicado em todos os momentos por toda nossa equipe. Nosso objetivo principal é que toda experiência de aprendizagem do aluno seja sempre significativa em cada canto do colégio, fortalecendo as competências socioemocionais e orientando nossas crianças e jovens para viverem bem hoje e se prepararem melhor para o amanhã. Colégio Atenas a escola que constrói campeões compartilhando o amor através da educação. Matrículas abertas. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio e vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone diz, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Chegou a hora dos abraços para os ouvintes, telespectadores e internautas. Abraço aí para o Daniel Pereira na Bahia, Emanuel Nunes Lacerda, Talita Suene, Divina Melo, também Maria de Fátima Santos, Samuel Martins, tem também a Ciana Andrade Barros, Igor Domingos, Bruna Lima, Cristiano Rabelo de Souza, Lorena Vitória Claudino, Marcelo Caixeta, Luan Vitor, Felipe Damasceno, Moacir Naves, Silvério Lourenço e ainda para o Iranda Silva Muniz, Breno Gonçalves, Israel Ferreira, Francisco Martins e para o nosso ouvinte Valdir Rodrigues. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, aquele beijão. Te amo, Paula. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Confie, tenha fé. Até o próximo encontro. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante Sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural Paracato Rural Programa 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 Paracato Rural Obrigado.